11 de julho, nossa igreja celebra Santa Olga. Olga, a primeira santa russa inserida no calendário católico bizantino, é considerada o elo entre a época pagã e a cristã, na história das populações eslavas. As fontes que a citam são numerosas e todas de relevância histórica. Delas aprendemos que Olga nasceu em 890, na aldeia Vibut, próxima de Psikov e do rio Vélica, na Rússia. Era uma belíssima jovem típica daquela região. Em 1903, quando o príncipe Igor a avistou, logo quis casar-se com ela, apesar de sua pouca idade. Na realidade, Olga era filha do chefe dos Variag, uma tribo normanda de origem escandinava, responsável por vários pontos estratégicos, pois se dedicavam à exploração do transporte e do comércio. O seu casamento foi um símbolo concreto da fusão do povo russo com aquele Variag, que ao final do século IX, começava a viver sob a influência do cristianismo. Em 945, o príncipe Igor, marido de Olga, foi assassinado. E ela, com temperamento correto, mas violento, pingou-se com firmeza. Mandou matar muitos chefes inimigos e, para os sobreviventes, impôs tributos e taxas de todos os tipos. Tornou-se a regente para o filho Esviatoslav, de 3 anos de idade, governando Rieve com esperteza política e colocando o principado numa excelente condição financeira. Era amada pelo povo, que a reconhecia como justa e misericordiosa, mas também severa e inflexível. Educou o filho corretamente, mas não teve a felicidade de vê-lo converter-se ao cristianismo, como ela tinha feito. Essa satisfação desfrutou seu neto Vladimir, que além de tornar-se cristão e batizado, depois veio a ser o batizador da Rússia, novo apóstolo e santo da igreja. Olga tentou estreitar os laços com o sólido império de Bizâncio, por meio do casamento de seu filho com uma princesa de lá. Em 957, viajou para Constantinopla, mas não obteve bons resultados, para desilusão dos cristãos e satisfação dos pagãos. Por isso, os cristãos buscavam apoio no imperador Ótom I da Saxônia, que era católico. Em 959, eles lhe pediram que enviasse um bispo para a Rússia, o qual ficou só três anos, pois foi expulso devido à revolta dos pagãos. Olga rezava dia e noite pela conversão do filho e para o bem dos súditos. Ao terminar a regência, segundo as leis da época, retirou-se para suas atividades privadas, dando continuidade às obras de seu apostolado e de missionária. Construiu algumas igrejas, inclusive a de madeira, dedicada à Santa Sofia, em Kiev. Viveu piamente e morreu com quase 80 anos. Em 11 de julho de 969. Dela escreveu seu biógrafo. Antes do batismo, a sua vida foi manchada por fraquezas e pecados. Ela mesmo assim tornou-se santa. Certamente, não pelo seu próprio merecimento, mas por um plano especial de Deus para o povo russo. A veneração por santa Olga começou durante o governo do seu neto Vladimir, que em 996 mandou transferir as relíquias da avó para a igreja que mandara construir, especialmente para recebê-las. O seu culto foi confirmado pela igreja no concílio russo de 1574, mantendo a festa litúrgica no mesmo dia em que ocorreu o seu trânsito. Por isso hoje, toda a igreja reza. Santa Olga, rogai por nós. Atenção por santa Olga, rogai por nós. Atenção por santa Olga, rogai por nós.